Eu tenho uma das minhas maiores dúvidas Eu queria saber sobre as versões brasileiras De músicas internacionais Que é a genialidade por trás disso? A raposa Ai, eu tô doido pra conhecer essa raposa Você não vai saber, porque a gente não pode falar Não, não pode E ele nunca aparece Nenhum, você vai dizer Então, essa pessoa é a essencial É o lombarde aquele do Silvio Santos A calcinha preta A calcinha preta, ela, depois, claro Tem o talento de cada um Mas existe uma raposa Que ela fixou esse nome E é um gênio Isso aí ninguém pode tirar, os méritos dele Ninguém pode tirar Você fala assim, você deixa todo mundo curioso Mas tem muita gente que sabe quem ele é Mas, então as ideias Das músicas em versão portuguesa Tudo é da raposa Se você perguntar aí, qual que é a versão Não, é dele Ele era o versionista da banda Aquela lá Amor de... É dele Então E a gente já falou isso aqui Que as versões da calcinha preta Nossa, isso aí Fui assim Aquela de algo Qual? E eu me perdi Você gravou com o Gustavo Lima Ah, do Angra Do Angra, linda Eu me lembro quando fui no apartamento de Silvânia, né Na época que você tava arrumando Aí ele chegou lá no apartamento de Silvânia Fui logo e mostrou Nós, tem essa versão aqui pra você gravar Aí Silvânia, deixa eu ver Tá um grave Eu, de vez, não sou muito chegado a versão, né Mas aí eu cantei Eu gostei Acabei gostando É muito bonita Qual é a música? Canta aí o refrão Canta um pedacinho Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Canta um pedacinho Gustavo Lima participou do nosso DVD com essa música Gustavão Cantou duas músicas com a gente Como Wesley Safadão Nos nossos 25 anos A sua com Wesley foi Foi Conta da Luz, né Foi um inédito E Conta de Luz Não, Conta de Luz e Como Vou Deixar Você Cantou duas Como é que eu te esqueço Tira o fone da ouvida Não, foi pra ouvir melhor, porra Ele tá ouvindo o fone O meu endereço Como é que eu te esqueço Como é que eu te esqueço Se eu me entrei uma dessa é 5 dias de bala de canela Gengibre Gengibre Tá recuperado Essa garganta aí já deve ter Muita música Meu Deus, canta muito Raposa É, nada A gente já falou isso aqui das versões do calcinha apurita É melhor que as originais Muito melhor Você pegar e comparar as letras É muito É da idade de 10 Eita Eu sei que a raposa Tá mais bom Pode cantar aí Me diz o que eu faço Ele pegou a carta de um fã E fez essa versão pra mim Mas o Guilherme falou isso aí O que eu acho Eu verso O que eu faço